Olá, confira os principais destaques das ações policiais dessa semana. No último sábado, policiais militares da Rocã, em COI, realizaram a escolta de mais de 3 toneladas de entorpecentes, apreendidas pela base Arpão. Batalhão de Policiamento Ambiental apreendeu mais de 4 toneladas de pescado da espécie Pirarucu, na rodovia IM-010, no município de Iranduba. O Censo GPM apreende mais de 900 quilos de drogas em Nova Irão, após denúncia anônima. Durante a operação no último fim de semana, a polícia apreendeu 16 pessoas e apreendeu 4 adolescentes por envolvimento com trávio de drogas, roubo e furto. Polícia Militar recupera 13 veículos em 24 horas. O casal é preso com munições e mais de 4 quilos de drogas, no município de Porba. Força Tática apreende cerca de 10 quilos de drogas que estavam embalados em sacos de açaí. Os entorpecentes seriam enviados para o estado de São Paulo. Após denúncia anônima, Batalhão Ambiental resgata Quelônio, no bairro Planalto. Força Tática apreende 25 quilos de drogas e mais de 100 porções de entorpecente, após a ação em diversos pontos da capital. Rocã detém homem com mais de 8 quilos de drogas no bairro Jabinim. E mais, Proed realiza capacitação online para os instrutores do programa. Essas e outras notícias você confere no site www.pm.am.gov.br. Acompanhe também as ações da Polícia Militar nas redes sociais. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!